A Alemanha dá preferência à via diplomática para resolver o crescente conflito entre Teherão e Washington. A possibilidade dos alemães se juntarem aos norte-americanos numa expedição naval, por enquanto, não passa disso mesmo, de uma possibilidade confirmada pelo próprio governo alemão. Mas a decisão final ainda não foi tomada. Temos uma abordagem inicial dos Estados Unidos, tal como outros parceiros internacionais, tendo em vista uma possível missão. Estamos atualmente a avaliar as condições e a consultar a Grã-Bretanha e a França. Fazemos isto tendo por pano de fundo os nossos objetivos políticos e diplomáticos e a decisão será tomada a seu tempo. Um quinto do petróleo mundial passa pelo estreito de Ormuz, mas a rota está em risco depois deverão ter apreendido um petroleiro britânico. As relações entre Estados Unidos e Irã têm vindo a deteriorar-se desde que Washington abandonou o acordo nuclear assinado em 2015.